A Lá Estou Pouco O Fiasco nasce bem O entretenimento digno de mim Até do tempo não sinto essa evocação Transbordando por aqui Olá, muito prazer Estou aqui para te mostrar Uma nova perspectiva De entretenimento que vai adorar Mas precisa abandonar seu projeto de salvação São só demônios E demônios não possuem redenção Considere como uma grande atração Pra me satisfazer Mas o meu plano você não vai saber Veja o futuro nisso aqui E o que eu amei de estar por fim Sei que poderemos mudar tudo o rumo Só basta confiar em mim Vai funcionar desse jeito É o modo como eu faço então Nós temos um trato Essa vai ser a minha dominação E eu não vou parar Até atingir a perfeição Logo os Pines vão ver Quando eu aparecer Prepirei o mundo logo em posse das minhas mãos Estou pra minha diversão E é nessa dimensão Que eu farei revolução A minha manifestação E o fim do espaço Pode ser o seu último ato Então aceite o nosso trato Há muito tempo eu estive preso Na segunda dimensão Eu quase escapei Mas Ford impediu a minha ascensão Mas não poderá me parar É o Bill Bill Entro na mente e você não viu Foi um todo de perconfiar em mim Só me abriu portas pro seu lado Viu? Yeah Na mente do seu voo Estém Tudo eu posso estragar Faço todos vocês Você vem Um dia vou me libertar A meia estou manipulando Com o orbe se quebrando Me materializando Tudo parte do meu plano Você falhou, este é forte Agora acabou Contemplem Esse é o estranho agendom Tenho tudo em meu controle Não adianta seus esforços Cair na perdição Só vai te trazer mais remoto Tudo vai se acabar Pode me ter a equação Senão Seus sobrinhos irem matar Essa vai ser a minha dominação E eu não vou parar Até atingir a perfeição Logo os pais vão ver Quando eu aparecer Prefirei o mundo logo em posse das minhas mãos Isso pra mim é diversão E é nessa dimensão Que eu farei revolução A minha manifestação Seus passos Pode ser o seu último ar Então aceite O nosso prato Você acha que esse é o hotel dos sonhos? Não se engane, pois esse é o hotel rasping E aqui o entretenimento vai começar Suas ganhas vão adorar É só o início do fim Dois passos pra frente em graffiti Dois passos pra trás em pau Vai ser o fim da família, pai E o saibem e o plano do mal Essa vai ser a minha dominação E eu não vou parar Até atingir a perfeição Logo os pais vão ver Quando eu aparecer Prefirei o mundo logo em posse das minhas mãos Isso pra mim é diversão E é nessa dimensão Que eu farei revolução A minha manifestação Seus passos Pode ser o seu último ar Então aceite O nosso trato